O que seria uma boa sugestão, por exemplo, ter um pouquinho de crédito privado, um pouquinho de pré, um pouquinho de pós, qual seria mais ou menos, você falou que é um pouquinho arriscado até ficar tomado no pré agora, enfim, como é que seria essa diversificação de uma carteira hoje, também trabalhando com esse cenário que acho que já está dado, que a CDQ vai subir, enfim, a gente deve ter, como você falou, talvez 5, 6% caminhando no final do ciclo. Olha, Sara Valle, eu vou dar a recomendação aí que eu dou nos meus relatórios, né, para ser coerente, então, eu colocaria mais ou menos aí 30% num Tesouro Selic, num LFT, então poderia ser Tesouro Selic ou um fundo daí, desde que não pagasse, não pague taxa de administração, né, enfim, colocaria uns 40%, tá, então esse poderia ser 40% num LFT, né, Tesouro Selic, 30%, enfim, balancear aí conforme que eu risco, mas uns 30%, 40% em crédito privado, então pode ser um fundo de crédito privado, que vão investir nesses papéis que eu falei, ou você ir lá e comprar bons ativos de crédito privado, insisto que nesse cenário é muito importante a gente pensar em bons ativos, tá, então, e atrelados à inflação. E aí eu deixaria 30% no atual cenário para as NTNBs, tá, e aí eu faria um mix da NTNB 26, 15% nela, e os 15% restante numa NTNB 2035. e essa seria a minha recomendação atualmente. Só não vamos esperar 2035 para cobrar o Alan aqui, hein, Felipe? Pois é, eu estava pensando nisso, Marco, eu estava pensando se em 2035 a gente podia mandar um WhatsApp para o Alan.